Pronto, agora é de verdade a paz do Senhor, meus irmãos, Igreja Vida com Deus. Estou passando aqui para dar um recado muito importante sobre o nosso teatro, que acontecerá amanhã, às 19h30, na Igreja Vida com Deus, na Rua Soldado Francisco Tamborim, número 33. Esse teatro, mais ou menos, que vai acontecer amanhã pela Companhia de Ministério de Teatro Giovanni Si, já, a programação já tem um mês, mais ou menos, e claro que a prioridade foi para a igreja, para os membros da Igreja Vida com Deus. Abrimos para eles, e alguns deram importância, outros não quiseram participar, e abrimos para os nossos irmãos e amigos, muita gente iremos receber. Importante é, começa às 19h30, não pode guardar lugar de maneira alguma para o amigo, para o pai, para a mãe, não pode de maneira alguma guardar lugar. Quem chegou vai ter o privilégio de sentar nos melhores lugares, tá bom? Não tem exclusividade. Amados, e o seu nome vai estar numa lista de presença. Talvez você não vai conseguir estar amanhã, devido a algum problema, que apareceu, alguma coisa, que surgiu, algum compromisso. Mas se você quiser mandar um amigo, quiser mandar alguém, dê o seu nome e fala assim, ó, o fulano de tal, ele estaria no evento e não vai conseguir comparecer. Então, o importante é, chegue cedo, tá bom? Chegue cedo, será uma bênção, será uma noite que Deus irá falar conosco de uma forma poderosa, estará ministrando o louvor, o Ministério de Louvor Vida com Deus, e depois já vai estar o Ministério de Teatro, Companhia de Teatro Giovanni C. Você que vem direto do trabalho, fique em paz. Nós teremos ali uma estrutura, uma cantina para receber você, um delicioso hot dog e também caldo verde, tá bom, amados? Então, fique em paz. Será uma bênção. Os nossos obreiros vão estar em prontidão. Você que vem de carro, fique em paz. Nós teremos ali uma equipe para estar na porta da igreja, organizando a igreja. Os nossos obreiros vão estar, a partir das 13 horas, trabalhando para o evento ser um sucesso e, com certeza, muitas almas se render ao Senhor Jesus. Vai com o seu coração aberto, vai com a sua expectativa, coração queimando, porque eu tenho certeza que nós estamos orando por esse projeto, por esse evento. Amanhã, 19h30, tá bom? Então, nosso teatro, o tribunal. E será uma bênção. Você não pode ficar de fora. E lembrando, amados, foi feito inscrição. Não tem como ninguém mais entrar. Não tem como levar o primo, levar a prima, levar a mãe. Não tem como, amados. É um evento que foi feito inscrição. Então, você que deixou para a última hora, infelizmente, você não vai conseguir participar desta vez. Tá bom? Da próxima vez, fique mais atento, seja mais esperto e vem junto conosco. Amanhã vai ser uma bênção. Deus abençoe. Isso é uma palavra pastoral para você ficar esperto amanhã. Chegue cedo e vamos junto adorar ao nome do Senhor. A igreja estará aberta uma hora antes do evento 6, 18h30 para os mais chiques. A igreja vai estar aberta. Deus abençoe.